E aí minha galera, tamo aqui na BR-135 E agora galera, nós vamos entrar aqui pra direita Vamos deixar ali, vai sentido Teresina aí, pra onde eu tô mostrando aí, ó E nós vamos pra cá agora Aqui nós tamo no Peritoró, tamo voltando de São Luís E... Tamo aqui no Peritoró Maranhão Tamo aqui na BR-135 E agora nós vamos tirar ali no rumo da Independência ali Essa estrada aqui é a... Eles tocam no mundo aí, esses caminhão aí que vai na frente aí, ó Vão passar lá em Barra do Corda hoje Já tardezinha já Eles vão passar lá Eles são... Transporte de... Produtos inflamáveis Então eles tem uma velocidade Que não pode ultrapassar a velocidade Acho que é 80 km por hora 75 Anda devagar aí, daqui pra Barra é longe demais Aí eles vão... Aí eles vão... Eles vão... Vão devagarzinho aí Daqui pra tardezinha ele chega lá Lá no... Passa na Barra do Corda Só na manha E aí os caminhão do grão Tão vindo aí também Descendo pro rumo do porto Tô vindo aí E aí Tão vindo aí Tão vindo aí E aí É cHola E aí Tão vindo aí E aí Cade Passar logo um aqui Mas na frente eu passo o outro E andam só tranquilo, de boa Aí aqui abriu aqui, ó Tem um quebra molinha aqui Que ele vai devagarzinho Eu vou passar logo ele bem aqui Pronto, agora vamos embora Bem aqui na frente a independência ali é pertinho Da independência nós vamos pra Lima Campos Aí Pedreiras Aí desce no rumo de casa Beleza galera, valeu aí Aí já nós volta de novo